Até o dia Até talvez Até que sabe Até você Se fantasia Se mais saudade A cor é a gente Tal de repente E o mais se entende E o mais pretende Seguir fechindo Seguir seguindo Rola a flor Lá onde for Se mais vocês Se me querer Se o mesmo ser Se me perder Vou me perder Vou me perder Pela cidade Até um dia Até talvez Até que sair Tchau 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 Segui, 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 segui-lo. Eu colapou, lá onde for, se eu mais você. Se eu me criei, se eu mesmo assim, se eu me perder, vou me perder, vou me perder, pela cidade. Até o dia, até talvez, até em que sabe. Paru-vão, 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 paru-vão. Até o dia. Reitoでした. Até em que sabe. Até em que sabe.